Um projeto que proíbe, que se dê nome de escravocratas e de pessoas que tenham cometido graves crimes contra os direitos humanos no âmbito nacional e internacional. Aqui na Câmara, semanalmente, há um volume muito grande de projetos que dão nome a logradouros públicos. Há ruas, há praças, há avenidas, há becos. E essa situação faz com que a gente corra o risco de estar homenageando, assim como existem em Calaura já homenagens a escravocratas, a pessoas que compactuaram com o regime de escravidão e pessoas que, de outras maneiras, também cometeram graves violações de direitos humanos. Em um ano, a gente vai, evidentemente, catalogar, pesquisar. Já existe um professor da Universidade Federal que tem um trabalho sobre isso. Nós vamos identificar aqui em Caruaru esses logradouros públicos e vamos pedir o cumprimento de sancionada, com certeza será, pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. O mais importante ao longo destes anos vai ser sua efetivação para que Caruaru, assim como outros municípios, a exemplo de Olinda, que já aprovou uma lei de igual teor, não homenageia pessoas que cometeram graves violações à cidadania, à dignidade e aos direitos humanos.